Item 4, processo 48.500, 57, 48, 2013, 2017. Solicitação de reembolso retroativo pela conta de consumo de combustíveis, CCC, do custo de combustíveis das UTEs Alcoa Beneficiamento e Alcoa Porto, ambas da Petrobras e distribuidor da CA. Diretor relator, doutor André Pepitone. Por meio da carta 3, de 21 de março de 2013, a Petrobras solicitou a aprovação da ANEL para a realização pelas Centrais Elétricas Brasileiras e a Petrobras de reembolso retroativo da CCC dos custos encorridos pelas UTEs Alcoa Beneficiamento e Alcoa Porto, com a geração de energia elétrica a partir de combustíveis fósseis entre maio de 2012 e janeiro de 2013. O pedido foi apresentado em função de alegados problemas técnicos ocorridos no período do Sistema de Coleta de Dados Operacionais, SCD, das usinas. Pela carta número 15, de 9 de setembro de 2013, a interessada informou que a nova configuração dos SCDs das usinas obteve homologação da Eletrobras somente em 4 de setembro de 2013. Após a instrução processual, com a verificação dos dados relativos à geração de energia elétrica e ao consumo de combustíveis, a SRG, por meio da nota técnica 96, de 18 de novembro, apresentou a análise do pedido. E em 25 de novembro de 2013, foi designado por sorteio público como relator do processo ao relatório Procuradoria. Trata-se aqui de reembolso de CCC, fundamental no artigo 3º da Lei nº 12.111, na resolução normativa 427, de 2011, também da ANEL. Entende a Procuradoria também que a matéria é do âmbito de competência da ANEL e está em condição de ser deliberada pela diretoria. Trata-se da análise do pedido apresentado pela Petrobras de aprovação da realização de reembolso retroativo pela CCC dos custos incorridos pela UTE ao co-beneficiamento e ao co-aporto com a geração de energia elétrica a partir de combustíveis fósseis entre maio de 2012 e janeiro de 2013. Na nota técnica 96, de 2013, a SRG informou que a interessada é beneficiária da CCC pela comercialização da energia elétrica produzida pela UTE ao co-beneficiamento e ao co-aporto destinada ao co-alumínio SA, com a qual possui contrato de compra e venda de energia. A área técnica observou que nos termos da resolução normativa 427, de 22 de fevereiro de 2011, o produtor independente de energia elétrica, que comercializar energia nos sistemas isolados sobre determinados critérios, poderá utilizar o mecanismo de reembolso da CCC para a cobertura dos custos com a aquisição de combustível, incluídos os impostos não recuperados. Este é o caso da Petrobras distribuidora, haja vista que é autorizada a explorar o UTE ao co-beneficiamento e ao UTE a porto, respectivamente, pelas resoluções autorizativas 2099 e 2100, ambas de 15 de setembro de 2009. Observou ainda que, para o recebimento do reembolso, o consumo específico de combustível da usina deve estar em conformidade com os limites estabelecidos na resolução normativa. Vem como os dados sobre a produção de energia e o consumo de combustíveis devem ser registrados no SCD da Eletrobras. O descumprimento de tais condições implicaria na impossibilidade de recebimento do reembolso. A interessada alegou que teria havido problemas técnicos nos SCDs das UTEs, Alcoa e Beneficiamento e Alcoa Porto, os quais teriam acarretado a perda dos registros do consumo de combustíveis desses empreendimentos. E entre maio de 2012 e janeiro de 2013. Na sequência, a interessada informou que o período de disponibilidade dos SCDs teria sido efetivamente entre fevereiro de 2013 e setembro de 2013. O que ocorre que, na instrução processual, foi confirmado pela SRG que o efetivo período de disponibilidade dos dados do SCDs foi apenas entre maio de 2012 e janeiro de 2013. Haja vista que a área técnica, ao examinar os montantes reembolsados pela CCC e as medições de energia e combustível registrado na Eletrobras, verificou que somente houve restrição de reembolso nesse período. É válido, pois, supor que as dificuldades técnicas relativas aos demais meses foram sanadas e superadas as pendências técnicas com a Eletrobras, razão pela qual a análise deve se restringir ao período identificado pela SRG, conforme tabela 1. A SRG destacou que, não obstante o comprometimento do registro de consumo de combustíveis, devido a problemas técnicos dos sistemas de medição das usinas entre maio de 2012 e janeiro de 2013, foram registrados no SCD os montantes de energia elétrica efetivamente gerados pelas usinas. Dessa maneira, a SRG propôs que, excepcionalmente, fosse aprovado o reembolso retroativo dos custos de combustíveis em corrida entre maio de 2012 e janeiro de 2013, com base na média dos últimos valores de consumo específico apurado pelas usinas, respeitados os limites fixados na resolução normativa 427-2011. E a tabela 2 apresenta os dados considerados no cálculo da média. Percebe-se que, nos termos da proposta da área técnica, entre maio de 2012 e janeiro de 2013, deverá ser considerado o consumo específico de 0,249 litros por kWh para UTE Alcoa Porto e de 0,265 litros por kWh para UTE Alcoa Beneficiamento, que, multiplicados pela produção de energia elétrica, resultarão na quantidade estimada de combustível consumido no período. Por considerar razoável a metodologia empregada pela SRG para a estimativa de montantes de combustível consumido, bem como diante do fato de que o período em exame as UTEs Alcoa Beneficiamento e Alcoa Porto efetivamente registraram geração de energia elétrica, cujos dados encontram-se no SCD, entende-se que a proposta da área deve ser aprovada. Com base em tal exposição, considerando que consta do processo 48500-0057-48-2013-17, voto por aprovar o reembolso à Petrobras Distribuidora, com recursos da CCC do custo incorrido com a aquisição de combustível para UTE Alcoa Porto e para UTE Alcoa Beneficiamento entre maio de 12 e janeiro de 13, utilizando-se como montante de combustível a ser reembolsado o produto da produção de energia elétrica registrada no SCD pela estimativa de consumo específico de 0,249 litros por kWh para UTE Alcoa Porto e de 0,265 litros por kWh para UTE Alcoa Beneficiamento. Abatido, o valor parcialmente reembolsado em janeiro de 2013 é o voto em discussão. Em votação? Voto com o relator também, voto com o relator. Proclamo que a diretoria da ANEL decidiu aprovar o reembolso à Petrobras Distribuidora, com recursos da CCC, dos custos incorridos na aquisição do combustível para UTE Alcoa Porto e para UTE Alcoa Beneficiamento nos termos do voto que proferir.